Deputados catarinenses participaram da assinatura do termo de cooperação firmado entre a Alesc e o Conselho Regional da Calábria, na Itália, nesta terça-feira. O termo tem como objetivo a cooperação no desenvolvimento humano, econômico, sustentável e institucional de Santa Catarina. O acordo prevê benefícios econômicos, sociais, acadêmicos, científicos, turísticos e tecnológicos e respeita as legislações italiana e brasileira. Este termo significa oportunidades de desenvolvimento, quer seja na indústria ou no comércio, bem como aprimoramento e aperfeiçoamento das culturas, tanto de Santa Catarina quanto da região de Calábria. Desenvolvimento social, tudo isso é importantíssimo para nós catarinenses. A validade do acordo é de quatro anos, mas pode ser rescindido se alguma das partes assim entender. A parceria entre as duas casas legislativas foi o último compromisso do grupo de deputados estaduais na Itália. Diversos outros acordos foram firmados nos últimos dias na missão realizada pelos deputados em solo europeu. Fiquei muito feliz de poder participar de um ato como esse, onde o presidente Mauro de Nadal e o presidente aqui de Régio Calábria pôde fazer esse termo de cooperação, esse acordo para que as nossas instituições, seja a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional da Calábria estreitem os seus relacionamentos, buscando benefícios importantes ao povo catarinense. Na área da educação, na área do desenvolvimento econômico e social, na área do turismo, da inovação e também de muitos investimentos que nós podemos fazer na cultura. Nós já estamos há tempos querendo que isso acontecesse. E aconteceu de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito pensada, de uma maneira muito trabalhada, até que chegássemos a esse dia memorável, com essa carta de intenção, de propostas, propostas de nível legislativo, propostas de intercâmbio cultural e de turismo e, acima de tudo, prevendo o bem-estar das pessoas, com reuniões importantes entre as câmaras de comércio, cujo titular em Santa Catarina, Sr. Arturo Cabalazzi, fez parte dessa delegação. É imensa a nossa alegria em poder participar desse momento histórico para Santa Catarina, em que a gente vai levar toda essa experiência para o nosso Estado e também trazer boas novas aqui para a Itália.